O design do imobiliário é o porta-voz do design, na verdade. Você pode perceber que em todos os ícones, todos os pictogramas no mundo, quando você fala em design ou design de produto, quem ilustra esse picto é o móvel. Então ele tem essa carga, ele leva esse emblema. Por isso que ele é muito observado, junto com os transportes, ele é um segmento que direciona o universo do design.